Enquanto os uns comemoram o Grito da Série B, outros comemoram o Grito da Libertadores, eu queria agora namorar, não tem mais, não tem nada, o irmão sabe pra quem? Não tem, não é o Madrid, tem parte, o Botafogo e o Fluminense, não tem nada de você, não precisa de você, o Gabigol não precisa de você, não precisa de você. Fala galera, você acabou de ver aí o vídeo do Gabigol provocando Botafogo, Fluminense e Vasco, e vou colocar aqui pra vocês um motivo pra isso acontecer. Vou botar aqui pra vocês no vídeo um motivo pra isso acontecer. Olha o motivo. Vem por trás, vem por trás, olha só. Vem por trás, olha só. Vem por trás. O Pedro na seleção, né? A gente sabe que o Pedro é um jogador que tava abaixo do Gabigol na história do Flamengo e agora, com tudo isso, ele tá na Copa do Mundo, né? Ele tá na Copa do Mundo. E por que ele tá na Copa do Mundo? Porque ele mereceu pra estar lá. E ele mostrou que realmente ele é um 9 raiz, né? Não é um 9 Nutella. O Gabigol, muita gente quando ele tava de 9, e eu não tô querendo tirar aqui o mérito do Gabigol, falavam que o Gabigol perdia muito gol. E o Pedro não. O Pedro é fatal. Tanto é que nas oportunidades que o Gabigol teve, né? Na seleção, ele não foi bem. Perdeu gols inacreditáveis. Então, essa frustração de não ir pra Copa do Mundo gera uma vontade de provocar. Ele não só provocou o Roda Fogo, o Fluminense e o Vasco. Ele provocou o Tite. Porque ele sabe que o Tite já disse que não vai continuar. Então, é triste, né? A gente vê grandes jogadores querendo provocar para aparecer na mídia. Então, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham disso tudo. Se o torcedor fica chateado, deixa aí nos comentários. Mas não deixe de se inscrever no canal. Valeu!